E aí eu faço isso e não disse para continuar grava não grava nada talvez é de para gravar ele não tem né no tipo não vai ficar gravado no seu HD e aí 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 eu que tenho que entrar de cama tá Tá saindo o som aqui certinho O meu aconteceu Ainda não, tá entrando no jogo Tarde, tarde pessoal que tá entrando aí Boa tarde, boa tarde É que já é noite A Miriam tá junto hoje A gente pegou um jogo A gente tava jogando esses dias aí Ontem né, mas Aí a gente vai Vamos ver apertar o botão do streaming Aqui no computador do jogo Vamos ver o que vai acontecer Apareceu aí? Apareceu O jogo é mais bonitinho Dá um ready aí Não foi? Não foi? Foi Chego para um tambor né Acho que eu vou mudar a câmera de lugar Vou mudar a câmera de lugar aqui Que ela tá Em cima Acho que vou colocar ela aqui embaixo Aqui é mais esquerda Agora sim Acho que travou Ah não, não travou não Acho que eu morri Ei Cody, parece que tá indo aí Tô indo aí Tô indo aí Ah tá, dá pra ir mais rápido Ei Cody, por aqui Ah, acho que você tem que ir do outro lado E lá O que é? Depois vai aparecer alguma coisa E a gente vai ter que tirar Gente Gameplay de milhões Ok Charge gun Ready Get ready To lose I'm aiming to win So am I O que é em você? É Ah não, é do alvo Eu sei como se lidar com o alvo Por favor Watch e learn O que é? That's right Almost Come on He's away I'm trigger Nice Cool Boring Ai Hei Hei Tô muito rápido Yes Oh Rubinho Ei Meu Deus Eu sou um chuteiro É o mestre do FPS Ah Droga Droga Oh Elber Oh Elber Ah Maeda Também Maeda Tá por aí Rodrigo Então, esse jogo ele chama It Takes Two, It Takes Two, esse It Takes Two ele é um jogo que só dá para jogar em dupla, só dá para jogar em dupla, e é a história de um casal aí que estava tretando e tal, e aí eles, então, aí a filha fez uma historinha aí, aí fez um feitiço, umas bruxarias, e aí o casal está trampando aí para ficar junto. Aí eles são obrigados a colaborar um com o outro, é, essa é a história do game. Bom, vou jogar com o meu filho, tem para Xbox, tem, tem para Xbox, tem para Xbox, é muito legal, viu, muito legal, só que se o filho for muito pequeno, às vezes tem uns lance meio violento, então, talvez se ele for muito pequeno não seja bom. Vamos, tá, já, você quer jogar outra? Eu quero só joguinho. Não, não. Agora, para onde a gente vai? Deve ser para lá, né? Para lá, para lá, para lá. Porque corre mesmo? É, caps lock, caps lock. Sim, maimae, dessa é a minha voz. Normalmente, fico só no texto, né? Ah, game do ano em 2021. Isso parece que um elevador lá, por lá. Temos que pôrmos. Sim, mas... Tem que dar o dash. Olha os bichos lá, vamos lá. Caramba. Ai. Olha, o bicho me pegou aqui, vamos lá. Tô caindo no meio lá. Beleza, no alvo. Pulei, pulei, pulei no bagulho azul. Pulei, 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 pulei no bagulho azul. É, o bicho vai pegar aqui. Opa, opa. Ih, caramba. O que é? Vê se o meu troço atira aí. Nossa. Eu nem entendi o que aconteceu. Foi encerrado pelas abelhas. Foi encerrado. Ah, onde estamos indo? O negócio não atira, tem que ficar desviando, tem que ficar desviando. Ah, tá. Tem que ficar desviando. É só isso, fica desviando. Ai, pronto, opa. Dá pra dar dash. É, não morre, não morre, não morre. Não morre. Não morre tá fácil, né? Puta. Pode correr os dois ao mesmo tempo. Onde estamos indo? Só uma forma de sair. Dá pra dar dash, dá pra dar dash. Dá pra pular também. Beleza. Ai. E ai, ai, lascou, hein? Ah, não. Meio, ó. Opa. Passando, 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 passando. E ai. Beleza. Ei, o que está escondendo? Sim, eu consigo ver. Vamos acertar o bicho. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ele me pegou. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Voltei, 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 voltei. Cadê? Ai, desgraça. Morri de novo. Dê-me um combate aqui. Peguei. Explode ele, explode ele. Homem. Que? Esse é o que está fora. Deus! O que é esse lugar? Ah, eu não sei, mas eles parecem bem... Você está pronto para isso? Não tenho certeza. É, uma pergunta estúpida. Ok... Ixi, não pega nele. Nossa senhora, é agora. Não pega! Nossa! Está vendo que tem uns tipo algo dos dois lados? Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa nesse algo. Olha, nessa coisa amarela aqui, está vendo? Ah, não será? Eu acho que sim. Opa! Ah, brincadeira, mano. Eu estava fugindo. Ah, entendi, entendi. Você tem que encher esses negócios, e aí a hora que ele passar... Vai, vai, vai... Vai, vai... Entendi. Tá, enchi um. Enchi dois. Ah, tá. Deixa eu vir aqui. É. Ah, não sei. É, toma dois. Ou bem pensado... Mas é, acho que queria algumas vezes tá. É, ão. Oh, eu até que o jogo trifsized de pescaientez. E aí Caramba Ai Que bicho difícil Ai Pronto Ah Explode os bagulho Tem que esperar ele tá aqui perto Agora vai Explode a bagulha Explode a bagulha Demorada Olha Entenden E aí Uh Ai, ai, ai. Eu tenho em você. Eu tenho em você. Esplode! Ih, deu certo, deu certo. Oh, bicho desgraçado. Vai pra perto. Ai, carai. Oh, droga. O que é esses picos para mim? Claro, pronto. Ae. Morreu. Morreu. Espere, espere, espere. Eu sou apenas uma bela. Eu nem gosto das wasps. Então, por que você está no meu lado? Ae, o bicho não gosta das vespas e vai ficar matando a gente. Que pico? Hã? Vorms? Slugs? Larvaes? Não, eu sou vegetariano. Não, não. Eu tenho pagamento de néctar. Ok. Bem, ah... Sabe a quinta? Ela tem todo o néctar. Hã? Então, se você nos ajudar a levar ela, você pode ter o tanto de néctar que você quiser. Eu posso? Sim, ele pode ter tudo. Ah, gostoso. O que? O que estamos esperando? Vamos lá, pula! Ah, pronto. Então, vamos embora. Nectar! Eu estou tentando! Ei, Beagle! Calma! Cody! Calma ele! Eu não posso! E parar de ir, Maxi! Calma! 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 Atira! Você atira! Você atira! Você atira! Não é? Beleza. Eu dirijo, você atira. Atira! Ai! Fudiram! Oh, mas não estava... Não deu certo. Acho que é outra tecla para atirar. É... Tava virando. Nectar. É... É... Eu tô dirigindo aqui, o bicho. Ah... Eu tô tentando desviar esse... Atira! É... Não é? Definitivamente não! Ei! Você melhor não nos matar se você não tem o Nexo! Explode! Atira! Atira! Boa jogada! Boa jogada! De novo! Beleza! Atira! Atira! Beleza! Ai! Beleza! Beleza! Estamos correndo de treino! Vai! Besouro! Nossa! Agora vai entrar! Agora vai voar! TNH vencida! Para de me zoar que eu sou o maior piloto de Besouro, mano! Eu nasci para pilotar Besouro! Vai! Vem zoar não! Vai, Besouro! Ah! Ah! Matou o Besouro! Ah! Manca! Manca! Cara! Esse jogo! Esse jogo! Ele... Ah! Aqui ó! Tem um esquilo dentro da Abelha Rainha, tá? Pra vocês terem ideia! O bagulho é muito bizarro! É um Besouro! Aí as Vespas acham que a Vespa Rainha aí é uma Vespa de Verdade! Ele enganou todo mundo! É sério esse... Esse bilhete! Ó lá! Eles são tudo burrão aí... E... É um... Ai! Cadê? Não consegue colocar nada aí? Eu tô colocando! Tô colocando! Explode o povo! Pronto! Segura, segura, segura! Segura, segura! Segura, segura, segura! Vou jogar o bagulho na vinhinha! Cadê? Joga um monte, joga um monte, joga um monte! Beleza, beleza! Cadê? Ah! Ah! Você vai usar as peças tinhas! Não escute ela! A gente vai esconder em frente! Vamos para o seu redor! Ai Tô jogando lá no bagulho Será que adianta? Ai ta acabando, ta acabando, ta acabando, ta acabando Por que esse F aqui? Atira, atira, atira Atira, atira Ai Estou estando em você agora Eu acho que é isso Eu to atirando no peito dele Ai tem um bagulho ali no peito Ai explodimos Explodimos? Não Não fugimos nada Ah não, ta zoando Acorda, acorda Tem um bagulho de corda aqui Ah, dá pra fugir, dá pra fugir Tô, tô, tô tacando os bagulho tudo nele Ai, nossa velha Que isso? Que isso? Que isso? Cadê? Ah, nossa Mantua yer marca a banda Da pra pegar a corda lá Dá para pegar o bagulho lá para o outro lado. Atira, atira nele que eu estou enchendo ele da meleca aqui ó. Pera aí. Nossa, agora tem um avião mano. Um avião. Pula! 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 Agora a missa! Ah, está zoando. Que isso? Como que foge disso? Ah, tem que ir pulando, tem que ir pulando. Não... é... Aparentemente é assim. Não é assim aliás né? Ah, não. Ah, não. Do começo? Não, não é do começo, não é do começo, não é do começo. Não é do começo. Não é do começo. Estou colocando um monte lá neles lá. Estou atacando tudo o bagulho lá. Não está vendo em mim. Não, não. Nossau! Acerta, acerta! Ai... Blud! Aplode Joguei o bagulho tudo na volta dele Ah pronto morri Joguei o bagulho Ah não é possível Me acertou Os osps vão entrar no ar Estúpido por favor Aplode o avião O avião Aplode o avião Pega assim Pega assim Não tem essa de não pegar Ai Vespa Mano Aplode 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 Ai Eu tô sem Tô sem meleca Tô sem meleca Tá acabando Ai meu Deus Morri de novo Acredito Ah não Puta que raiva mano Beleza beleza Nossa Nossa Tem um monte Lá nas costas dele Tenta pegar o bagulho Explode as costas do bagulho Vai lá Vai lá Tem um monte Eu botei um monte Lá atrás dele Tem um lugar lá Acabou Acabou Aqui Aqui Coloquei mais lá atrás Ai caramba Vou colocar mais Você foi lá atrás Sim Cadê Eu Enchi mais um monte Lá E Explode Vai Caramba Bola errado Acai Gó da Errado Acai Com E Colocou mais lá atrás? Vou lá, vou lá Coloquei mais Meu Deus, é muita Vespa Ai, acabou Nossa, parece o Vandana lá Daquele bagulho Eu tenho que ir do outro lado agora Você foi lá atrás? Não, acho que agora tem que ser Na parte de cima Tem que ir lá atrás, tem um bagulho atrás dele Lá que tem que acertar um tiro lá Bem nas costas dele Ai No meio das costas ali Ai Que dura Elas estão protegendo as costas dele agora Desgraça Atira nelas Queima elas Queima elas Eu vou lá atrás de novo Explode elas, explode elas Ai, elas estão aqui atrás Tem que explodir elas Ó Elas não estão deixando eu colocar o bagulho lá nas costas dele Tem que explodir quando eu estiver indo Nossa Eu vou lá de novo Olha lá Elas não estão deixando Isso Agora Beleza Enchi Beleza Vai lá você Meu Deus Eu vou lá de novo Explode 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 elas Explode 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 Vamos lá, tem que pegar o bagulho, já pega o T lá e vai atrás, ó, é bem nas costas dela, dá um tiro lá nas costas. O shield, o shield, o shield. Opa. Ai meu Deus. Ai, de novo. Uma tesoura. Uma tesoura. Ai, 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 ai. Ai, nossa. Não morre. Você morreu? Foi. Ah. Jesus. Ai. Ah, não. Ah, eu não acredito. Ai, já tomei uma aqui. Olha lá, o shield, o shield, o shield. Explode o shield, explode o shield. Que eu vou lá atrás. O shield, o shield, beleza. O shield é a mãozona. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega o T, pega o T. Tá fazendo outro shield. Ai, é do outro lado. Explode o shield, explode o shield. Pode responder. Explode o shield. Explode o shield, explode o shield, explode o shield. Explode o shield, explode o shield. Explode o shield, explode o shield. O shield, o shield primeiro. Ai. Beleza. Vou lá de novo. Vai lá atrás, já pega o bagulho e vem atrás, vem atrás. Pega o T, pega o T, pega o T. Pega o T, pega o T. É do outro lado, é do outro lado, eu acho. Ah, não. É esse lado mesmo. Ai, mais um shield. Explode o shield. O shield, o shield, beleza. Eu vou lá atirar de novo. Caramba, o sapo não está ficando. Caramba, o sapo não está ficando. Pronto, tem shield lá atrás. Já pega a cordinha, pega a cordinha. Outro shield. As tesouras. Ele não atira na tesoura, mano. O dash, olha o dash. O dash, olha o dash. Ih, morri. Fica, 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 fica. Mano, que... Ai, me pegou. Pegou. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Voltei. Beleza. Tem mais um shield, ele está em uma corrente agora. Vou pegar a cordinha, vou lá atrás. Acho que agora deve ser na cabeça dela. É o único lugar que está... É nas costas, no meio das costas. Enche lá. Ele está fazendo shield de novo. Shield, 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 shield. Espera aí que eu vou atirar no shield, shield. Ai. Beleza, eu vou lá atrás de novo. Meu soldado é felizmente desgraçado. Ela está virando desgraça. Ela está com shield, está com shield. Safada. Meu Deus. Eu vou lá atrás de novo. Está sem shield. Opa, opa. Consegui, 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 consegui. Vai lá atrás de novo. Vai lá. Está com shield. Explode o shield e vai lá. Se não explodir o shield, não vai conseguir. Shield, shield. Ai, ai. Ai, acabou, acabou, acabou. Foi lá atrás? Sim. Tá, vou voltar lá. Ah. Não desgraça. Nossa. Nossa. Tinha um, cemulho. E aí. Que מה que tem? É na cabeça, é na cabeça, é na cabeça. Na, 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 na corda, na corrente. Corrente, 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 corrente. Explode a corrente. Música, espalha, usa e vai aqui. É a lateral. Vamos lá atrás dela. Ai. T, 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 apertei. Aperte o mundo! Aperte de mim! Aperte o mundo! Investir na corrida! Aperte sua roupa. Давай! Minha arma foi liberada! É verdade, ela é realmente fúria e saudável. Sim! Não, não, não! Eu sou a luta da wasp! Ela nos assustou! Não, não, não! Eu te disse! Vê? É um robô! É um fúbio fúbio fúbio! Não! Espere! Não me perca! Olha! É Nectar! Ela trouxe Nectar por nós! Oh, não pegue a Nectar! Vamos matar eles todos! Mano, é Vespa versus Abelha? É, Abelha, coitada! Nossa, vai! Vou mandar de Abelha! Ai, caramba! Ai, Abelha! Tira a gente daí, Abelha! Oh, não! Vamos pegar eles aí! Cora! Que dinheiro! Pela! Nossa, não, não! Não! Tira a gente aí, Abelha! O que é o ponto se você não pode ser especial? Mas você é especial. Você é um dos que a abelha roubou. Eu sou? Sim, claro. Os bens pollinam as plantas que alimentam 90% da população humana sem vocês. Mas os humanos morreram. Ele está certo. Sério? Então eu sou especial? Não! Você é um traitor. Vocês dois? Por que você não matou o traitor? Ela ajuda a nos salvar. Sim, eu sou especial! Sim, e todos os ospios. Eu quero dizer, não precisamos matá-la, não é? Todos os seus homens, agora. Chute-os todos! Não! Os esquilos! Mano, quem matou esses esquilos! Ei, Thor, Thor! Boa sorte! Ei! Nos leva com você! Ei! Nós acabamos de salvar sua foda! Vamos lá, Cody! Por aqui! Você conduz! O que? Mano, esse é um lugar! Não é um ônibus de estacionamento! É só conduz! Onde está o combustível? É, eu comprei. CNH WB 400. Para pilotar avião. Exato. Os esquilos são terroristas. Enquanto os canons! Eu quero cobertura! Deixando-os, acorde-os! Ou, acorde-os! Ei! Vlète-os! 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 Você pode me ajudar e acelerar o caminho? Escuta algo! Escuta! Escuta! Atira! Atira! Ops! Tony, as portas estão fechando! Passe! Estou indo o melhor que eu puder! Passei! Passei! Eita! O que é isso? Os esquilos estão voando! Os bagulho! Aperte! 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 Ok, não pegue o caminho! Você me distraixa! Aperte! 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 Meu Deus! Vai! Ai! Ai! Nossa! Nossa! Tá vendo isso que dá comprar carta. Mano, não é fácil pilotar essa parada. Mas não, já, já veio, adiantou, adiantou. Adiantou. Beleza. Pra onde eu vou? Eu não sei pra onde eu vou. Entrando nesses buracos aí. Olha o outro lado. Tô indo pra lá. Eu tô voltando? Voltando. Eu tô do outro lado. Aí como que eu... Meu Deus. Vira tudo, vira tudo. De 80. Vai bater. É, não! Ele basicamente fez isso de estes. Ah! Refund, viu? Dessa... Dessa casa aí. Será que eu tô voltando ainda? Não, né? Você tá voltando? Você tá voltando. Você tem que ir pro outro lado. Ah! Não é possível. Vamos de novo. Beleza. Pelo menos agora tá pro lado certo. Ó, dei turbo aqui. Ok. Atire. Atire. Atire então. Ok. Tem que acertar. Tem que acertar. Tem que acertar. É. Fora. Beleza. Mano, é difícil. Meu, meu, meu brevê WB-400 aqui. Ai! Está atira na gente. Atira nos caras. Como que é difícil! Pronto, pronto. Uma boa coisa, mano! Oh! Isso está escalando rapidamente! Olha, do outro lado, do outro lado! Oi! Oi, esquilo maldito, cara! Sai de cima! Time to say goodbye, little doll! Can't wait to smash your wooden face! Fica brincando! Fica brincando! Fica brincando! Fica brincando! Nossa! Você tem que fazer! Ei! 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 O que está indo lá? O que está indo lá? Apenas o carro! Apenas continue voando! Eu amo isso! Faz isso fácil, mano! Ei! Ei! Olhe o seu movimento! Tem turbo? Não tem turbo! Falta pouco! Boa! Caio! Caio! No esquilo! Vamos lá! Vamos lá! Oh, não! O carro não é minha! Não! 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 Isso foi perto! Você está bem-vindo! Sim! Ah... Obrigado, Meg! Você tem que fazer isso? Isso foi épico! Ah... Obrigado, Freddy! Não! Não! Sim! Estou indo! Esquerda! Carabaoth! Você acha que os quilos seriamistes do jogo? A direita... Não se preocupe! Volta! 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 Vamos ver que as pernas irão sepitar de novo? Ei! Não derrubar! Você acha que as pernas iriam sepitar com a parede? Que o merda e o merda vai escapar a pernas! Eu acho que as pernas irão sepitar de novo! Meio, 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 meio. Ai, vai bater asa. Ai, saiu, 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 saiu. Pousar já. Não vai, não vai. Tirei do meu Deus. Beleza. Esperdinha. Meio, 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 meio. Meio, meio, fica no meio. Ei, aí está o chão. Oh, e a nossa casa. Aqui pra casa. Aqui vamos. Aqui. Direito, direito, direito. Ai, direita, esquerda, esquerda, esquerda. Meio, 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 meio. Tente pra casa. Meio, 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 meio. Janela. Acho que tem que acertar a janela. Vamos tentar acertar a janela. Meio, meio. Calma, calma. Aí. Vai sozinha. Oh. Essa menina lá é feiticeira. Essa menina aí que causou tudo. Fez o pai e a mãe dela virar boneco. Aqueles bonecos lá. O pai e a mãe que estavam se divorciando. Ela ficou triste. Queria ver os dois juntos. Aí fez uma maldição lá. Essa menina aí é mó bruxa. E aí os pais viraram boneco, cara. Aí os pais boneco lá estão tendo que resolver as paradas aí pra ficar junto. Se você sentir melhor, talvez nós possamos brincar com o Moombaboon de novo. E todos os outros espacios que você tem que jogar. Você tá triste? Quer brincar com o meu babuíno? Nós não jogamos com eles há muito tempo. É. Aí a menina fez a bruxaria? Acho que ela não sabe. E a mãe... A mãe e o pai estão nesse estado aí, ó. De dormindo aí, meio caquético, saca? E aí a mãe e o pai não respondem ela. Aí a menina ficam com mais trauma ainda. Não sei que raio de jogo é esse, cara. Ó, menina, mó traumatizada. Ela fez a feitiçaria lá. O pai e a mãe viraram boneco. Estão tentando desvirar de boneco. E a menina ainda fica traumatizada. Pelo menos a gente chegou na casa agora. Seu pai e sua mãe não te respondem porque você que fez isso, ó. A culpa é sua. E aí? Ah, tá chegando, tá chegando. Beleza. Essa é a última vez que eu voo por a chave de suas paredes. Oh, haha, você é um real comédia, você sabe disso? Ah, obrigado. Olha, aí ela está. Oh, eu me enxei. Ela está bem. Agora a filha tem que desfazer a feitiçaria aí. Meu Deus. Vamos falar com ela. Sim, mas nós devemos estar cuidadosos. Nós não queremos que ela se espalhe. Você está dizendo que eu estou muito fofa com ela? Não, não. Eu quero dizer que ela pode se espalhar quando ela nos vê. Eu quero dizer, olha nós. Nós nos transformamos em um monte de paredes, lembra? Claro que eu lembro. Ah, 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 ah. Você está realmente pronto para falar com o Ro? E aí? E aí? E aí? E aí? Bem, você pode falar com ela sem lutar contra os outros? Claro que nós podemos. Rose não é o problema. Ela é. Ela é. O que? Você vê? Eu não acho que você está pronto. Espera, ele está tentando nos parar? Eu acho que ele está. E nós vamos deixar ele? Não! Espera, o que é que nós não podemos fazer a Rose chorar? O que? Nós temos que. Ou nós estaríamos ficando assim por sempre. Mas ela nunca nunca chorou. Sim, eu sei. Olha, nós vamos... Nós vamos descobrir algo, ok? Nossa, quem que está olhando eles? O esquilo. O esquilo é o macaco. Nossa, mano. Quer ver o que é o macaco? Que a menina jogou? Estou sem os pregos e estou sem as bombas. Tem um monte de pílulas. É, é um pílula forte. Rose e eu fizemos. É um bagulho de éfico. Você não tem jogado aqui recentemente. Você deve ter. Não é possível aqui. Rose chama a Mami Espanyol. Aqui tem um joguinho aqui em cima. Porque você está sempre trabalhando. Cody, não vamos discutir isso de novo. Só falando. Oh, caralho! Veja aí! Meu velho Haze, joelho! Lobby Grenade. F. Ready. Looking forward to blowing you up! Your first hits on me! You won't hit a thing! O que eu falo? E aí? O que é? Do negócio? Ah, já sei. É você lá. Eu tenho que acertar você, é isso? Nesse atare aqui? Ah, é um tanque. É um tanque que atira pra cima. Oceano? Hesitinho aí. Hesitinho aí. Uxh. Thank you, brothers. Hesitinho. Ah, esse Globinho é muito legal. Onde você está? Aqui, eu estava junto com o Globinho lá. O que faz isso aí? Só assim de paro? A lanterna, é. Opa. Tem dois bonecos aqui. Veja isso aí. o boneco fala não tem que subir pelo a beleza é só não tem nada não é que fala e no outro lado aqui a lanterna é um bagulho com radar ali que isso eu liguei aqui é um planeta é tipo satélite é brinquedo né que tem outro videogame eu quero saber onde está o macaco aqui vem aqui vem aqui eu vou jogar um um videogame eles estão conectados entenda o password o wordplay lindo tem algo a ver com o hacking move cursor ah é para completar a palavra aqui ó override ok beleza e aí e aí e aí e aí o que que a beleza aí você fecha aí aqui vou fechar aqui é isso É assim que hackeia as coisas. É assim que hackeia. Eu não sei, mas não deixe ele ganhar. É assim que hackeia. Eu não sei, mas eu não gosto disso. É, hackeia um defy, hackeia uma bridge. E aí? O que? O que? Ah, tá zoando. Tava na cara que esse macaco ia ser sacanagem, mano. Tava na cara. Seu corpo de ape não gostou não. Liar! Rose Hand me pegou no museu de espaço e me commissionou para uma missão especial. Eu sou a única pessoa que pode proteger a Rose do lado escuro do universo. Nós também somos a possibilidade de proteger a Rose. Como os pais, nós... Ah! Deixem de mentir! Sua missão é fazer ela chorar! Nós realmente precisamos essas peças. O maior é melhor. Que planeta mal é? Não, não, não. Houve uma desacredita. Olha, nós só precisamos dar algumas peças de Rose para... Você não vai me descargar, mas não vem a Terra Rose! Você vai ficar aqui em prazer! Perfeito! Vem, errou! Sim, tá travado mesmo! Voltou? Ele falou simplesmente para... 永遠? Tem algo errado com a minha câmera? Tinha alguma coisa errada. Eu estou com ataca de pânico. O que nós devemos fazer? No espaço. No espaço. Ninguém pode ouvir você cria. Oh, por Deus de Deus, Cody! Não seja estúpido, não estamos no espaço! O que? Onde estamos? Escute, a Rose e eu já jogamos com o seu espacetro há tantas vezes e eu só precisava encontrar eles! Oh, aqui eles estão! Bem, estamos colocando 01FPS. Ei, Cody, provoque isso. Ah, é, o Tross tá... gritou o computador. Uau, funciona! Mas é na hora da animação, né? É, tem opção, ou o jogo, ou eu. Olha lá, aí trava. Ou o jogo ou eu. Aí tem que escolher, né? Deixa o jogo por enquanto. Eu posso, de repente... Cadê? Câmera off. Tem câmera off aqui? Tem câmera off. Câmera 1, câmera off. O jogo tá travado aí na live. Voltou. Beleza. Nossa, a câmera morreu aqui, ó. Peraí que eu vou desabilitar a câmera aqui que ela tá... Câmera, 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 câmera. E o processamento nem tá alto, tá? O processamento nem tá alto. Voltou. O processamento aqui tá em 5.7%. Tem alguma outra coisa que quebrou aí. Entendi. Beleza. Só eu que cresço? Ó. Ó. E você tá com um cinto. Tá. E se eu crescer aqui dentro? Crescedor e encolhedor. Acho que você tem que passar aqui, ó. Ai. Amou. Não, peraí. Ih, peraí. Peraí. Ah, voltei. Beleza. E provavelmente eu vou queimar. Aí queima, é. Talvez você tem que ficar grande pra abraçar a porta, sei lá. Pra passar sem entorrar. Ah, tem um bagulho lá em cima, ó. É, peraí. Tá certo, não. Tem um bagulho azul lá em cima, ó. Que é você que faz, ó. Azul é você, ó. Olha lá em cima na porta. Tem como... Pegar? Me carregar? Não. Vamos ver se eu consigo subir. Alguma coisa que dá pra fazer. Não dá. Ele não empurra as paradas. E você anda no ponto cabeça? É, vê se eu fiz alguma coisa. Ah, você tá lá no bagulho, ó. Você tá de ponta cabeça. Como que você tá aí? Não. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Não tem nada pra apertar? Não. É, eu não consegui passar. Vamos procurar. Eu tenho que ficar pequeno. Eu consigo entrar em algum lugar. Opa. Ah, é isso. Então, fica pequenininho e aí você consegue passar. Por favor, não despegue. Beleza. Beleza. Agora. Eu tenho que procurar como trazer você, né? Ah. Agora eu cresço. Apertei o botão. Aconteceu alguma coisa aí? Então, eu vou ter que ir lá. Não, aqui não faz nada. Bom, eu vou lá no outro lado. Ok. 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 Filha. Ok. um foguete que tava aqui é um bagulho verde ali dentro é tá atrás ah tem uma portinha aqui ó peraí ah passei passei morri mas eu passei aqui ó a pilha ligou ah beleza agora vai lá eu tô segurando aqui a pilha vai lá e aperta o negócio da frente é isso é isso eu tenho que segurar a pilha puxa a alavanca e aí E aí E aí E aí Ah, deixa eu explodir os foguetes aqui, é, não tem, é só ir embora, pular. Control, down, barra de espaço up. Ok, estou indo up, down, sai aqui, tem um jogo aqui, tem um jogo. Eu vou subir, vou subir. Ah, aliás, não sei se é um jogo ou se é um... Não, desce, desce, desce. Onde você está? Você ainda está para lá do meio? Estou embaixo, estou embaixo. Aperta o botão no meio do mouse. É o núcleo de difuso! Consegue descer? Eu vejo que você escapar de suas mãos, Traiton! Oh, por minhas palavras, você não vai fazer isso de vida! Você realmente precisa tomar uma pílula. Vamos entrar em um bolo. Ah, a pressão é incrível! Está voando. Uh, isso foi intenso! Bem, o que é tudo isso? Pronto? Outra forma, ok. Essa vai ser minha. Sim, as caixas têm sempre sido minhas. Bem, a caixa não tem nada. O que tem que fazer? Tem que acertar o máximo número de... É, tem que sair na plataforma. Ahhhh! Por favor! Eu consegui! Droga! Esses bagulho de pular! Ah! Oh, caramba! Bom! Ah, mano! Claramente! É... Quer ir de novo? Não! Era lá em cima? O que tinha lá em cima? Tinha mais um desses de joguinho e tinha um... outro negócio. Será que minha câmera voltou? Voltou, né? Voltou a câmera. Tô bom, tô bom. Tô vendo? Tem esses portais... Esse troço aqui. A gente tem que abrir essas portinhas aqui. Beleza. Ah, é provavelmente pra abrir as portas vai... Tem que entrar em todos os portais, né? Eu acho. Ah, dá pra pegar as estrelas. Espera aí, as estrelas. Vamos escolher um portão. Espera para o melhor. Tá, vamos entrar... Vamos entrar nesse portal aí. Vamos ver qual é aqui. Bola de plasma. Ai, some. Tem que ficar empurrando a bola? Eu preciso da sua ajuda aqui pra empurrar, hein? Eu não consigo empurrar sozinho. Eu acho que é isso, ó. Vai. Você morreu? Ó. Você encosta na bola de plasma, você morre? Tenta você aí empurrar. Não aparece o F pra você? Não. Não, né? Só pra mim. Ah, mas... Será que é só isso? Tudo bem. Obvi na bola. Sobe na bola, hein. Não acontece nada, né? Vamos. Vamos embora, vamos... Tem um bagulho lá em cima, ó. Amarelo. Como que sobe lá? Caiu aqui e morreu. Não. Ah, será que dá pra empurrar a bola pra lá? Vamos ver. Será que você tem que ir empurrando e eu em cima? Pode ser, porque ela vai e volta. Alguma coisa, ela vai e volta. Tem que empurrar essa bola até lá. Tem alguma outra coisa pra fazer aqui? Não, é só isso mesmo. Tem que empurrar lá em cima, né? É, fica em cima. Deixa eu ver se daqui eu consigo empurrar. Eu acho que você vai ter que ficar num ângulo que quando ela começar a andar, você vai começar a andar em cima dela. Eu tenho que ir lá pra cima dela. Pronto. Vai lá. Preparar. Vamos lá. Vai. Ah, olha só. O Abel falou. Não tem como ficar maior? Não. Não fica, ó. Não fica. Vai, caiu. Do lado. Vai ficar menor. Não alcança. Vai. Peraí. Opa. 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 Ah, claramente era isso. Grande o Elber. O Elber manja tudo, mano. O Elber matou. Manja tudo de jogo. Eu tava meio perto do bagulho. Foi isso. E aí? Ah, agora você lá em cima. Putz. Pegou? Pegou? Você lá em cima vai apertar o bagulho lá. Vamos voltar agora pra um lugar que você consegue subir em cima. Não cai. Vai lá. Vou pôr a bola de volta perto dos bagulhos aqui. Aí você vai pular em cima da bola. Ah. Aí você vai subir em cima do bagulho lá. Vai, João Grandão. Vamos lá. Vai correndo. Vai correndo. Não cai. Ah, não cai. Não cai. Beleza. Parou. 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 Do outro lado. Vai lá. Pula. 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 Já tá perto? Agora tá colado. Aperta o bagulho aí. Beleza. Consegui passar. Ah, pera. Pera. Eu tenho que subir. Eu tenho que subir. Ah, é. Porque você tem que subir lá em cima. Aperto. Ah, tá. Fica aí. Fica aí. Calma. Agora vai. Aperta o tesla plasma. Ha, ha, ha. Vamos continuar a correr, cara. Parei. Ah, é tímido. Vai lá, João Grandão. Agora. Vou empurrar de novo. Aperta o tesla plasma. Aperta o tesla plasma. É preciso dar uma bica na bola, né? Parei. Vai lá. Encostou. 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 Beleza. Beleza. Tem uns bagulho pra você apertar, hein? Você tem que abrir esse bagulho aqui. Oi. Eu tenho que colocar isso aqui. Empurra a alavanca ali primeiro. O que acontece? Ah, ok. Ah, então já sei. Já sei. Já sei. Vem até aqui embaixo. Empurra aquele troço ali. Até aqui embaixo. Aí eu vou ficar pequeno. Aí eu vou subir nele. Aí você vai empurrar ele até lá em cima. Porque eu consigo botar a pilha no bicho. Pô, é isso aqui até onde? Até lá embaixo, onde eu tô aqui, ó. Faz até o máximo embaixo que puder. Beleza. Beleza. Agora vai. Agora eu tô pequeno. Beleza. Eita. Cê tá aí primeiro. Vai, cão. Cadê aqui? Cê tá? Ah tá, você tá aqui É, eu tô tentando sair Ah, é porque De você tá Eu tenho esse tênis aqui de gravidade Você não tem Mas Assim, porque aí eu tenho que conseguir virar aí Aí eu desço tudo, né Ai, cai Hum Aí você não vai carregar Aí eu caio Volta, 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 volta Vai, leva lá em cima Noice Empurra até o canto Até o canto Tantalo? Aí Aí Droga Poxa Como que eu fico aí então, mano Porque ó, se você virar a alavanca Ela vira e desvira e solta, né E a pilha tá lá dentro Dentro da onde a pilha? Dentro desse bagulho Só que só eu consigo acessar a pilha aí Porque eu tenho que tá Ah, é pequeno Ah Ah Ah, espera Se você ficar grande E eu colocar esse negócio Mais aqui pro meio Será que você não consegue pular nele? Então fica grande Acho que se você ficar grande Você não consegue Puxar Mas fica grande no chão Fica em cima do negócio Hum Ok Beleza Aí eu vou deixar ele Mais ou menos aqui, ó No meio Vê que você consegue pular aqui Não Aqui é o meu limite Isso É que eu não consigo subir, né Grande Aí se você subir Queno E a hora que você fica grande Ele cai? Ai Ele desce Leva tudo lá em cima Ah Tem uma plataforminha ali Vai, 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 vai Opa Diminui Tem uma plataforma Tem uma plataforma Não, não, não Esquerda, esquerda, esquerda Trás, trás, trás Pra trás Pra trás Tudo pra trás Beleza Agora encaixa aí Beleza, beleza Beleza, beleza Aí Sobe mais um pouquinho Mais pra Não, tô no limite Tô no limite Vai rolar Foi Opa Não Desce, desce 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 Aí Vai, vai, vai Aí Vai, beleza Aí A pilha E aí você vira alavanca Certo Algo Algo disso Tem que voltar Beleza Abriu alguma Coisa É Ficou iluminado Aqui, ó Minou Esse daqui Então acho que agora A gente tem que ir abrindo Ah, é isso Iluminou o chão Olha só Iluminar todos Tá Então faltou Vermelho Vermelho Vamos ver Que portal Tá, beleza Mas A gente tem que pular no planeta Ah, tem que trocar de trilho Talvez Ah, pulei no planeta Pulei no planeta Beleza Troquei de trilho E morri Ok Beleza Agora eu vou aqui No Aí Beleza Estou no meio É Nossa Ah, ó Tá vendo que tem um Robôzinho ali em cima Onde? Lá em cima Lá em cima Vai ter que subir lá De algum jeito O que eu faço? Ah Será que Se eu bater aqui Cabeçada não dá, né Batei pra cá Só tem esses dois bagulhos Provavelmente Você vai ter que bater E Aí eu vou subir na bola Que sabe Tipo Ah Você tá na bola Beleza Vamos ver se Quando bater nessa bola Se você consegue pular Na outra bola Vai Pira perto ou não? De novo Dá Que dá, hein Ficou mais na direção Beleza Apontar Beleza Vou bater Não, mas Ah, deu, 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 deu Pronto Beleza Agora eu vou A gente manjar tudo disso aqui Meu amigo A gente manjar tudo disso aqui Vê algum jeito para me Lá lá Workando nela Dá-me um minuto E você empilha de novo, beleza, vou pensar como que você sobe para cá. Umas caixas aqui, aqui. Eu não sei, mas acho que não é isso aqui. Para o outro lado. Não dá para abrir essas gavetas, não? Eu acho que tem alguma coisa a ver com abrir gaveta. Não tem nada em cima para abrir gaveta. Olha lá. Beleza, aí no robô está sem pilha. E do outro lado? Ela desce, ela desce. O que ela desce? É por onde eu vim. Não, não, volta, volta. Então volta, volta. Agora virou aí. Agora direita. Tem aí. Ó, aí tem um pedacinho só. Tem um monte de botão aí, ó. Será que se eu descer aqui eu não vou cair? Ah, vou tentar. Tenta aí. Qualquer coisa eu subo de novo. Não, não, ela gruda, ela gruda. Ó lá, abriu a gaveta, abriu a gaveta, é isso, é isso. Essa gaveta é a segunda de cima. Então na sua direita as gavetas são tudo lá embaixo. Aí, beleza. Vai, vai, que é o primeiro. Beleza. Tá. Agora abre a segunda. Eita. Pera aí. Beleza. Então vai ter que ser sincronizado. Aí você vai na diagonal. Aí você pega na diagonal. Isso. Vai. Abre. Vai, 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 vai. Eu tô escorregando. Agora não dá mais. Não deu. Vai. De novo lá embaixo. Aí rebotou. Beleza. Vai. Nossa, quase caí. É, mas vai ter que fazer de novo. Vai, vai, vai. Vai cair. Ah, pelo menos tá aí em cima. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Vai na primeira caixinha. Essa caixinha tá dando errado. Pega a outra. A de trás, a de trás. Essa aí não sei se não tá dando certo. Tá dando certo. Vai na outra. Vai nessa. Beleza. A outra. Boa. Vai lá. Boa. Mas não era essa. Diagonal. Vai. Vai. Agora não adianta. vai na diagonal. Vai na diagonal. Não corre na direção da caixa. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. Vai na diagonal. Eu tô tentando. Meu Deus. Eu tô tentando, cara. do botão. É, é. Ele não sai. Beleza. Agora vai. Vai. No botão. No botão. Ela deu o dash. Ela não pulou. Vamos. Beleza. Vai lá. Beleza. É isso Beleza, beleza É assim, assim a gente vai Ótimo Nós podemos pegar isso Não caia agora Só duas Vai, vai, mais uma Mais uma Beleza, estou em cima Colou na pilha Coloquei a pilha Beleza, pegou o segundo Ai meu Deus, só falta um Bora Toma Toma Só um portal Agora é Mario Bros Beleza Ei, espécie Como está se estando? Precisa de se acostumar, mas eu estou bem Ok É, pode ser uma ideia Pode ser uma ideia Só de boa Assim Como que desvia dos lasers Pulando Ai, pulando Ah, não pula Pula, não pula, pula Pula e dash Pula e dash Pula, duplo e dash Só tem que ser pro outro lado, né Não Não pra trás Ah, mano, acredito Como que eu pulei pra trás? Katsu Ah, não é possível, mano Que a gente é tão ruim Mano, é só dar um dash, cara Ai, não precisa dar dash Não precisa dar dash Só pula o duplo? Só pula o duplo Só pula o duplo Fica na ponta do bagulho Ó, vem pra trás Fica na ponta Pula o duplo E dash Dash Não, mas Agora foi Pula o duplo Sem dash Aí Um dia Você terá moves Ah, beleza Beleza Aí sim O jogo foi generoso Ok Ah, isso Agora Pula no outro E pula com o control Pula no outro E dá o control Aí Ah, agora volta nesse E dá o control De novo Pula o duplo Pula o duplo Beleza Pula com o control Beleza Ops Não, acho que não era isso Volta, volta Beleza Beleza Tem que ir no outro Aqui é o que faço? Peraí Ah, beleza Girei você E aí E aí Eu caí Também aqui Beleza Agora tem uma rodela Aí Vai fazer Com essa rodela F Nossa, tem um bagulho de laser Ali Ok Beleza É, você vai ter Ah Será que ela desceu Deixa lá Vou tentar pro outro lado Eu diria assim Sim Não, aqui tá no limite Será que é mais fraco? Deixa eu ver Não Será que é tão no talo assim? Talvez não Vou tentar aqui Dois quadrinhos Dois quadrinhos Você vai ter que pular É Pular e entrar nesse buraco Aí Tá vendo? Buraco Então vai lá Beleza Ah, beleza Beleza Ah, tá Um pouquinho mais Então Dois quadrinhos e meio Dois quadrinhos e meio Beleza Boa Beleza F Ok 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 Você vai ter que descer agora Pra ir no Trinque Ah, tem aqui embaixo Formiga Formiga Tipo o Mario, né? Podia dar as cabeçadas Nas estrelas aí E aí eu Né? Podia 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 Ah, vou ter que pular Será que eu consigo pular Será que eu consigo pular? Pula Ah Ó Beleza Ah, espera Você vai me pegar Pula na minha bunda Ai Que Joga essa corda Da minha bunda Ela chega? Ai, talvez eu tenha que crescer Não cresço? Acho que sim Peraí Peraí Isso não? Não Só pega desse tamanho aqui Olha o troço Fica bem na pontinha aqui Esse aqui é pra caltei 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 Beleza Beleza Vai Ah, eu posso te levar lá, ó Ah, eu vou empinando você lá Olha lá Calma, calma Beleza Isso aqui é pra jogar fora Ah, agora eu vou ter que pular também Beleza Beleza Que caminho está lá? Você está bem, May? Olha, eu estou aqui Ah, eu vou ter que pular Ah, pronto Então eu vou ter que pular também Agora Meu Deus Ah, beleza Tá Ah, acho que eu vou conseguir entrar aqui Colocou a pilha Aê Finalmente Isso foi o mais fácil Ah Finalmente Tá Tá, agora Beleza Aí abriu aqui, ó Abradinha Eu tenho que virar os outros Vou virar o outro Vou virar esse aqui Aê Beleza Beleza Esse livro vermelho do amor É maravilhoso demais, né Ele só podia ser espanhol ainda, né Não tinha como você não ser espanhol Livro do amor É Ah, cumprir vocês dois Colaboração Tá Vamos lá Ah 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 Eu tô de brincadeira Mais portal Portal Tem mais estrela aí Tem mais estrela lá Vamos aqui no laranjinha Laranja, vamo Chegando, chegando Voltou no quarto dela Parece Não Ó O robôzão Tá do lado de cá, ó A direita Nossa, mano Não acredito Não acredito É um modo difícil Esse de ficar pulando Ah, mano Tá me zoando, cara Se você pula bem no meio Ele pula mais alto Se você pula no laranja Que é na borda Aí ele vai mais baixo Oh, filha da mãe Nossa, mano Vamo ficar até Terça-feira Pulando Eu não consigo acertar O primeiro É Cancela o Morning Crypto Cara Eu vou ficar pulando Nesse troço aqui Até Tá chegando Tá chegando Ah, tá de brincadeira Cara Vou tentar pelo outro lado Que eu sou canhoto Ah Quase 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 Falta lá Quase 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 Eu acho que é você que vai lá pra cima. Vem aqui ó, onde eu tô. Fica aqui. Eu vou crescer. Beleza. Prepara aí. Beleza, agora eu tenho que fazer alguma coisa aí pra eu conseguir. Será que você pula aí em cima do bagulho? Ah, você tá do outro lado já. Ah, não acredito. Nossa, quando eu cheguei... Ah, vou. Não, voltou. Beleza. Eu quero atravessar os bagulho de corda? É, ó. Apareceu os negócios de corda aqui, só que eu acho que tá muito longe. É, acho que precisa dar um jeito de eu subir primeiro. Tem alguma coisa pra... Acho que sim. Deixa eu ver. Ó, aqui tem uma micro portinha. Ah, então, eu vou ter que passar. Eu vou entrar por aqui. Deixa eu ver. Volta lá, volta lá. É antes, é antes. Talvez, se você pular de lá de cima, no bagulho lá embaixo, é que aí você vai ficar lá embaixo, né? É, pode ser, pode ser. Ó, se você pular na estrela. Se você pular na estrela. Ah, você não consegue pular aqui, ó. Ah, não. Tá agarrando. Ah, consegui. Ó, você. Vê se você consegue pular no bagulho. Ó, tô pensando outra coisa. Vai lá pro lado alto do skate. Hum. Aí fica grande. Beleza. Aí eu vou pular aqui. Eu tô achando que não. Tô achando que você vai ter que cair daí. Eu vou ter que ficar pequenininho. Aí você vai cair daí na parte... Aí eu vou ficar aqui embaixo. É, mas aí eu tenho que passar na caixinha lá, talvez. Vamos ver se é isso. Não, meu Deus. Meu Deus. Fica aí. Fica aí. Vai lá. É na estrela. Mas... Ah, é que eu tô apertando o shift e não o control. Tem que cair forte, né? Não só cair. É. Só que espera. Beleza. Vai. Ok. A gente já entendeu. Não é pequeno. Claramente, claramente não é pequeno. Não é pequeno. É normal. Beleza. O que se eu crescer? Ah. Aê. Ah, boa. Aê. Aê. Aqui tem corda. Eu vou ter que pegar as cordas aqui, ó. Então vai lá. Ah, e aí aparece pra mim. Apareceu pra você? Ah, entendi. Ó. É que a corda tava primeiro do meu lado. Na hora que você vai pegar agora, você vai pular. Na hora que você pular, você vai ter que pular pro próximo primeiro. E aí... Beleza. Ó, agora é você que pula. Não, no seu tempo. No seu tempo. Não tem pressa. Né? Ah, essa é fixa. Ela não vai ficar rodando. Tudo bem. Ó. Tem que apertar T. Mas não tem pressa. Marreda. Manda um abração pro Takushi. Manda um abração pro Takushi. Isso, isso. Aê. Pronto. Beleza. Agora eu vou primeiro. Beleza. Agora é você. Agora é você primeiro. Beleza. Beleza. Aê. Ó. Passe. Ah, não. Nossa. Que F. Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. As cordinhas tão aqui. As cordinhas tão aí. Beleza. Mas. Ah, eu vou ter que pegar a próxima corda. Beleza. 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 Aê, aê, aê. Chegamos. Já empurrei a pilha. Beleza. Beleza. Aí você vai pular e vai ter uma corda lá. Olha pra cima ali, ó. Tem um bagulho aí com... Pegar a corda. Guarda a chuva, tá? É. É. Não, não. Ai, ei. Ai. Ai. A próxima. Mais uma. Beleza. Tô pensando o que, cara? Jogo demais. Ai. Meu Deus. Beleza. Vai só. Morrei. Puxa a alavanca. Aê. Aê. Meu Deus. Nossa. Já é meia-noite e vinte. Quer salvar? A gente volta amanhã. Meia-noite e vinte. É. Já tá super tarde. Beleza, então. Bom. Gente, dente. Valeu. Quem colou aí. Vê essa gameplay de milhões. Um final de domingo pra todo mundo. Isso aí. Primeira vez que eu sou a voz da Mizinha. A Maeda aí, ó. A Kuxi também falando. E a Kuxi. Bom, galera. Obrigado aí quem acompanhou a Super Gameplay aí. Gameplay milionária, né? Aí de final de semana. Que esse joguinho é bonitinho, cara. Esse jogo é muito legal pra jogar em casal, assim. É muito bonitinho as tarefinhas aí. Bacana. E aí a gente pegou aí e começou a jogar. Isso é na Steam. É na Steam. E tá em promoção esse final de semana, viu? Tá por quanto? 50% do preço, né? É 50% de desconto. E eu não lembro exatamente o preço. Mas só um precisa comprar. E o outro joga com o Friend Pass. Isso é. Tá na Steam. Esse final de semana ele tá com desconto. Foi por isso que a gente pegou. Ele tá com desconto. E ele tem um Friend Pass. Então não precisa os dois. Ah. Dá pra jogar com dois joysticks no mesmo computador. Dá pra jogar com dois joysticks no mesmo computador. Ou jogar numa lãzinha. Interna. Né? Que nem a gente tá fazendo aqui. Então se tiver dois joysticks. Joga no mesmo micro. No mesmo PC. Se tiver. Ou se tiver dois PCs. Um conecta no outro. Aí na hora de fazer download. Um faz download do original completo. E o outro faz download da versão que tem lá na Steam. Lá é Friend Pass. E aí não precisa apagar. Aí jogam duas pessoas. E só paga um. Né? E não precisa apagar os dois. Cara, esse jogo é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho. A gente chegou nessa fase aí. Mas putz. Até as outras fases que a gente jogou. Essa era maravilhosa. Maravilhosa. Muito legal. Se você gostar. Mai. O Takuchi também. Gostar de jogar. Um jogo bem legal pra jogar. Mas assim. É legal. De verdade. Ontem a gente ficou. Acho que até umas duas. Três horas da manhã. É. Mudando. Muito legal. Até de madrugando. Beleza. Então pessoal. Vou ficando por aqui. Ele não gosta. Ah, Takuchi. Toma vergonha na cara, Takuchi. Mais fácil jogar mesmo assim. É isso aí, Maimaeda. É isso aí, Maimaeda. Não deixa quieto não, meu. É isso aí mesmo. É assim que faz. É assim que faz. Não deixa quieto não, meu. Faz pegar o jogo e joga junto. Joga junto. É isso aí. Tá? Então pessoal. Bom domingo aí. Eu sei que tá começando já já a... Como que é? O debate? Não sei nem se vai ter debate, né? Depois das últimas tretas aí. Então. Bom domingo. Bom final de domingo pra quem ainda tem domingo. Pra gente já é segunda-feira aqui. A gente vai dar uma descansada. Amanhã pegar os resumos aí da treta, né? Porque o bom é ver treta. Porque vai ser palhaçada dos dois lados, né? Você já espera o caos e palhaçada. Mas o bom é ver treta. Amanhã eu vou pegar o resumo da treta. Tá vendo o que aconteceu. Então bom domingo pra quem ficar aí. Bom resto de domingo. Bom debate aí pra quem tiver estômago pra assistir o debate. E a gente se vê amanhã no Morning Cripto. Que esse foi o Gaming Cripto 316. E a gente vai ter o Morning Cripto 317 amanhã, né? Então amanhã a gente tem mais. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos aí no coração. Ótimo domingo. Aproveitem. E até mais. Fui. Beijo. Tchau, tchau. Fui, 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 fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.